Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um Diálogo Aberto. Hoje nós vamos falar sobre tuberculose, uma doença quase tão antiga quanto a história da humanidade. Se diz que no Antigo Egito, em múmias do Antigo Egito, há mais de 3 mil anos antes de Cristo, já descobriram sintomas da doença. E agora nas múmias também pré-colombianas aqui no Peru foram encontrados vestígios da doença. Nós queremos conversar um pouquinho sobre essa doença. Para vocês terem uma ideia, a cada ano, cerca de 9 milhões de novos casos de tuberculose são diagnosticados. E 1,7 milhões de pessoas morrem vítimas dessa doença no mundo todo. No Brasil, são registrados cerca de 72 mil novos casos e 4,7 mil mortes por ano. Então é um problema sério, um problema que precisa ser combatido, por isso que é um problema de saúde pública que precisa ser analisado. E nós trouxemos para o programa de hoje duas pessoas que aqui no Estado representam, têm condições de nos explicar sobre como prevenir, como tratar, quais são os sintomas, sobre tudo isso. E você pode participar, você pode ligar, que o programa é ao vivo. Desculpe a voz que está um pouquinho fanhosa, mas a gente chega até o final do programa. Nós temos aqui Sônia Obadia, que é coordenadora estadual do controle de tuberculose, e Adriana Leal, que é coordenadora do Comitê Metropolitano de Tuberculose. Bem-vindas, é uma alegria tê-las aqui para conversar sobre esse tema. Sônia. Boa tarde. Nós é que agradecemos, o prazer é todo nosso, da Secretaria de Saúde. Ok. E também a Adriana, bem-vinda. Obrigada. É realmente um prazer estar aqui, podendo esclarecer a população sobre essa doença. Pois é, porque no último dia, 24 de março, foi o dia mundial de combate à tuberculose, então a gente achou por bem trazer esse tema aqui, para que o nosso telespectador, tanta gente que nos acompanha, assim a gente agradece, né, toda a audiência, toda a preferência que vocês têm da TV Nazaré e do programa Diálogo Aberto. Vamos começar. Por que é tão importante, Sônia, o combate à tuberculose? Conforme você falou, resumidamente, os números do mundo, né, quando nós vimos que um terço da população mundial está infectada, né, quando em 2009 surgiram, né, aproximadamente 9,2 milhões de casos no mundo, né, então você vê, é uma doença que se conhece desde os primórdios, desde a Bíblia nós temos noção da tuberculose, né. Em 24 de março de 1892, o cientista alemão Robert Koch descobriu, digamos assim, o bichinho, a bactéria que matava milhões e milhões de pessoas. Por isso que chama-se bacilo de Koch. Por isso que chama-se bacilo de Koch. E veja, 100 anos, mais de 100 anos depois, nós ainda temos um quadro triste da tuberculose, uma doença que é de fácil diagnóstico, de tratamento disponível e eficiente, mas que, lamentavelmente, hoje ela ainda mata muita gente. Para você ter uma ideia, é a primeira doença que está matando as pessoas portadoras de HIV AIDS. É a quarta causa de morte de doenças infecciosas no Brasil. Então, quando a gente olha um quadro desse, nós vemos que realmente esse controle, ele é superimportante. Muito embora o governo federal tenha desenvolvido ao longo dos últimos anos, ele implementou as ações para o controle desse agravo, porque se tinha aquela ideia, o seguinte, de que a tuberculose estava esquecida. Ela estava, digamos assim, negligenciada, parecia que estava em controle, mas quando surgiu a epidemia da AIDS, que nós fomos ver que realmente a tuberculose existe no nosso meio. Então, por toda essa situação, que esses números são alarmantes, é importante que nós tenhamos condições de controlar. Mas para nós controlarmos essa doença, é importante que a população, de um modo geral, seja informada, primeiro, sabendo que a tuberculose está aí, mas que é uma doença que tem fácil diagnóstico e tem cura. Tem cura, né? Tem cura. Porque essa é uma pergunta que muitos fazem. É, muita gente diz, não, realmente ela tem cura. E o esquema de medicamentos que o Brasil adota, ele realmente é eficaz, ele funciona. Agora, para que chegue a cura, é importante que o tratamento seja feito corretamente. Nós vamos falar sobre o tratamento determinado. Eu queria saber com a Adriana, e por que é tão difícil a erradicação dessa doença, Adriana? Na verdade, como você mesmo colocou, ela é uma doença milenar. Hoje a gente trabalha com a questão do controle da tuberculose e não da erradicação. Sim. Ela é muito difícil, o controle dela, porque ela é uma doença de transmissão via respiratória. Então, se você tem a tuberculose, você está em um ambiente fechado, ao você tossir, espirrar ou falar, você expelhe os bacilos e a pessoa que está do seu lado pode, ao respirar, contrair a doença. Então, por isso, é difícil o controle. Hoje a gente vive em muitos ambientes fechados, os ônibus muitas das vezes ficam fechados, os bancos. Toda a maior parte da nossa atividade são desenvolvidas e locais em ambientes fechados. Por isso, a gente não trabalha com a hipótese de erradicação, mas sim de controle. Tanto que o programa é o Programa Nacional de Controle da Tuberculose. E por que? Quais são os países, assim, para a gente ter uma ideia, quais são os países onde o problema da tuberculose é mais grave? É mais... aqui na América Latina ou no mundo? Como é que é a situação? Hoje, a situação da tuberculose, ela está concentrada, 80% da tuberculose está em 22 países. E o Brasil faz parte, infelizmente, desses 22 países. Atualmente, o Brasil ocupa o 19º lugar. Então, a concentração está na Ásia e na África, né? Países pobres ou países em desenvolvimento. A concentração maior está nesses países. Agora, quais são os fatores que mais contribuem para a proliferação dessa doença? Bem, como a própria Adriana colocou aqui, é a questão da transmissão dela, né? Pelo fato... Pela facilidade de transmissão. Outra coisa que nós vemos, assim, condições de moradia de habitação. Geralmente, pessoas que moram em casas muito pequenas, às vezes um cômodo só, né? Com uma família numerosa, né? Não tem condições de higiene, saneamento, enfim. Tudo isso contribui. Para a tuberculose, é uma somatória de fatores que ajudam com que ela se prolifere ainda mais. Quer dizer que existe um perfil social que está ligado à questão da tuberculose. Quer dizer, é uma coisa que está muito ligada à outra. Está muito ligada. Tem essa questão social da tuberculose, tem isso. Muito embora qualquer um de nós possa ter a doença, né? Nós poderemos, nós aqui, poderemos estar infectados já com bacilo, porque a gente convive por aí. Um dia que a nossa imunidade diminuir, nós podemos ter a tuberculose. Mas é claro que tem possibilidade de outras pessoas que não têm condições de saneamento, de moradia, de habitação, que elas podem ter mais facilidade, estão mais expostas a isso, né? As pessoas que enfrentam o problema da fome, da falta de alimentos, é tudo. São fatores que contribuem. Ou ambientes insalubres. A gente sabe, por exemplo, que nos presídios do país, diz que o índice de tuberculose é altíssimo, né? É uma coisa gravíssima isso. É em torno de 30 vezes maior do que na população que está fora. Por quê? Por causa das condições. São células minúsculas que não têm ventilação, né? Então, programado uma célula para ter 10, 20 pessoas, em vez de ter 30, 40, 50, então uma pessoa ali tossindo, né? Eliminando o bacilo, claro que é maior risco de outras pessoas pegarem com mais facilidade. Adriana, quais são as principais características da doença? Se você tivesse definido, quais são? A doença é uma doença infecciosa, que a gente chama, transmitida por via aérea, né? Que afeta principalmente o pulmão, a maior parte dos casos que a gente diz são pulmonares, mas pode afetar qualquer parte do corpo, né? A gente costuma brincar que tuberculose só não dá. Começa com o pulmão, ou não? Não. O bacilo pode se instalar no pulmão. Certo. É preferencial porque ele gosta de oxigênio. Certo. Mas ela pode ser desenvolvida em qualquer parte do corpo. A gente costuma dizer que tuberculose só não dá no fio de cabelo e na unha, mas nas outras partes do corpo ela pode atingir, o bacilo pode atingir qualquer parte do corpo. Agora depende do que? Da umidade do ambiente, depende para esse bacilo se instalar. Quais são, assim, os elementos mais vitais para que aconteça? Ele tem preferência pelo pulmão, né? Sim. Mas a pessoa que está bastante debilitada, o sistema de defesa dela está bastante debilitada, ele, ao entrar pela via aérea, ele vai se instalar em qualquer órgão. Por isso que, inclusive, nos pacientes com AIDS, as formas mais comuns são as formas que a gente chama extrapulmonares, porque aquele paciente está bem debilitado, então o organismo dele está praticamente sem defesa e o bacilo se instala, pode se instalar em qualquer órgão. Quer dizer, então, depende muito do organismo para esse bacilo se desenvolver. Porque se o organismo, é uma pergunta que eu faço, se o organismo estiver muito debilitado, como vocês falaram no caso do que tem o problema da AIDS, é mais fácil daquela doença se desenvolver. Ou, por exemplo, uma pessoa que tem mais saúde, é mais difícil dele se desenvolver ou não, está sujeito aos mesmos problemas. Não, é como a Adriana colocou para você, por exemplo, nós dissemos que todos nós, um dia, já entramos em contato com o bacilo, ou seja, no ônibus, no supermercado, num posto, seja lá em qualquer lugar que nós tenhamos ido, que tenha muita gente, que tenha alguém por lá, que tenha tossido e tal, nós já entramos em contato com ele, né? Então, você vai adoecer, pode adoecer de imediatamente, nos dois primeiros anos ou três, ou ao longo da vida, a partir do momento em que a deficiência orgânica estiver diminuída, entendeu? Por exemplo, nós temos, assim, alguns casos especiais. O diabético, por quê? A pessoa, quando não sabe quando aparece o diabético, geralmente a pessoa tem alguns sintomas, como perda de peso, diminui a defesa orgânica dela. Se ela já entrou em contato com esse bacilo, é o momento que o bacilo se manifesta. Nós costumamos dizer que o bacilo da tuberculose, ele é oportunista, ele espera um momento para ele se manifestar. Eu já estou com ele, entrei em contato, estou infectada, mas a partir do momento que a resistência orgânica diminuiu, aí ele aparece, ele se manifesta, né? Tem um tempo para essa manifestação, Sônia? Não. Assim, de um modo geral, tem um tempo? Ou a pessoa pode ficar esse bacilo estagnado ali muito tempo e depois de anos ou de meses, não sei? Não, a pessoa, se entrar em contato logo nos dois primeiros anos, ela pode manifestar a doença logo se entrar em contato. E depois, isso pode ser ao longo da vida. Ao longo da vida dela, a partir do momento que ela tem algum outro problema, que ele vem e se manifesta, que a tuberculose pode se manifestar. Pode se manifestar, né? Um aspecto que vem muito em evidência, ao menos quando se fala de tuberculose, não sei o que vocês que acompanham diretamente, é a questão do preconceito. Existe muito, a pessoa está tuberculosa, tem que ter cuidado, se afastar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse aspecto, que eu acho que é um aspecto muito cultural, que precisa também ser trabalhado, né? Esse é talvez um dos grandes problemas, por isso hoje, este ano, a campanha Tuberculose Conhecer para Controlar. A gente ainda vê muito preconceito, infelizmente também, por parte de alguns profissionais de saúde, né? A tuberculose, ela, ao longo do, na época em que ela foi descoberta, que não havia um tratamento, as pessoas realmente, a orientação era separar a pessoa, separar os copos, ferver a roupa de cama, mas hoje não. Não existe mais nenhum tipo de orientação nesse sentido. Isso é importante vocês utilizarem. Não existe mais isso. O tratamento é um tratamento ainda, infelizmente, os cientistas ainda não conseguiram tratar um medicamento que haja mais rapidamente, nós ainda temos um tratamento longo, mas as pessoas hoje tratam, você tratou a tuberculose e ficou curado sem problema nenhum. E você, fazendo tratamento, isso não impede você de prosseguir com a sua vida. Lógico, você tem algumas atividades que são desaconselháveis, né? Por exemplo? Pessoas que lidam com muita força física, que trabalham em ambientes fechados, é orientado que, pelo menos nos primeiros 15, 20 dias de tratamento, elas sejam afastadas desse serviço. Mas, a partir do momento que ela se recupera, ela pode prosseguir normalmente sua vida. Realmente se fazia aquelas colônias que as pessoas se afastavam, né? Hoje a orientação é completamente diferente, não existe mais isso. Realmente, como a Adriana colocou, essa questão do preconceito, ela é muito forte. É muito difícil você encontrar alguém e dizer assim, eu já tive tuberculose. Por quê? Porque ela também está ligada à questão da miséria, da pobreza, enfim, a série de coisas. Geralmente a pessoa diz, eu tive uma gripe mal curada, ou eu estou com uma pneumonia que está demorando, mas ela realmente existe essa questão, esse preconceito ainda é muito forte. Mas o que a gente tem que lembrar é o seguinte, o importante é descobrir a doença precocemente, tratar e curar. Nós temos que pensar o seguinte, preconceito por quê? Com uma doença que tem diagnóstico, tem tratamento. Tratamento e tem cura. E tem cura. Em relação às outras que a gente sabe que não tem cura. Aí diz, o tratamento é longo, são apenas seis meses. E aquelas outras doenças que obrigam a pessoa a tomar remédio a vida toda. Por exemplo, quem sofre de pressão alta, que é o hipertenso, ele vai tomar o remédio a vida toda. E ele não vai ficar curado, ele vai ter o controle. Já no caso nosso da tuberculose, não. São apenas seis meses que vai chegar a cura. Sim. Então isso é que é importante. Que as pessoas que estão nos assistindo... O que é um tratamento longo, o que é que dificulta, assim, no sentido dessa observação do tratamento, que é fundamental? Por que que... Porque seis meses é uma coisa muito rápida. Por que que as pessoas têm receio, o que é que acontece, concretamente, que vocês notam? O que é que acontece, concretamente? Por que que muitas pessoas não aderem ao tratamento até o fim, ou seja, ou abandonam o tratamento? Por que que acontece? A pessoa, quando está com tuberculose, se ela está apenas com a tosse por três semanas ou mais e procurou uma unidade de saúde, foi feito o diagnóstico, se diz que o caso dela foi descoberto precocemente. Mas se ela já estava com a febre, já tinha febre durante a tarde, um cansaço, falta de apetite, teve emagrecimento, a pessoa está no estado de fraqueza geral, ela iniciou o tratamento por tuberculose. Se ela é uma forma transmissível, com 15 dias tomando a medicação, ela deixou de transmitir. Com o mês, ela já praticamente não tem mais sintoma nenhum. Aí já mudou, já melhora, já engorda, já ganha peso e tal. Com três meses, ela diz, ah, não sinto mais nada, eu estou curado. Aí interrompe o tratamento. Pensando que já está tudo ok. Pensando que está ok. Mas, como a Adriana frisou, infelizmente, nós não temos nenhuma vacina que previna, nenhum tipo de medicamento que dure menos tempo de tratamento. Ainda são seis meses. Então, por isso que é importante que não se interrompa o tratamento. Que com três meses, a pessoa já não sente praticamente nada. Mas ela tem a fase da manutenção. O tratamento de seis meses é em duas fases. A primeira fase que nós chamamos que é a fase de ataque. Que a medicação é mais violenta, que é para atacar mesmo, para destruir o bacilo. E os quatro meses restantes são a fase de manutenção, para realmente eliminar tudo que não possa ter ficado. Então, daí que é a importância de ser feito durante os seis meses. É, isso é importante frisar, né? Vamos falar um pouquinho de números, Adriana. Como é a situação aqui no estado do Pará, da tuberculose? Eu queria que você fizesse um apanhado geral, assim, da situação, nesses últimos anos. Olha, nos últimos anos, a gente tem tido uma média de 3.300 casos no estado do Pará. Hoje, no Pará, a tuberculose, basicamente, está concentrada dentro da região metropolitana. Na região metropolitana. Isso. Se nós juntarmos Anandela e Belém, eles respondem por 50% dos casos. E os demais, é distribuído pelo estado, né? Hoje, o Ministério elenca o que eles chamam de municípios prioritários para o controle da tuberculose. São 181 no Brasil. Nós temos sete, né? Três dentro da região metropolitana, que é Anandela, Belém e Marituba. E aí, nós temos os outros quatro, que é Abaitetuba, Castanhal, Bragança e Santarém. Então, esses sete concentram 60% dos casos. Nós vamos conversar mais sobre isso no próximo bloco, tá certo? Eu queria lembrar, você que está nos acompanhando, que o programa é ao vivo. Se você quiser ligar, tirar sua dúvida, fazer alguma pergunta, as nossas convidadas é 4006-9200-4006-9258. Vamos para o apoio cultural e retornamos logo em seguida. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje, conversando sobre tuberculose e o controle da tuberculose. Nós temos duas convidadas, pessoas apropriadas para nos explicar sobre isso, porque é a coordenadora estadual e a coordenadora aqui do Comitê Metropolitano, Sônia Obadia e Adriana Leal. Então, Adriana, você estava falando no primeiro bloco sobre a questão aqui no estado do Pará. Eu observei, pelos nomes que você dizia, dos sete municípios, Belém, Ananideua, Abaitetuba, Bragança, Castanhal, Marituba e Santarém. Praticamente, coincide um pouquinho com os grandes centros. Por que isso? As principais cidades do Pará. Tirando Altamira, praticamente, não é? É, na verdade, Altamira já fez parte dessa lista, hoje não está. Mas coincide muito com o que a gente chama de perfil do paciente de tuberculose. É aquela pessoa que vive em grandes centros urbanos, né? E que, na verdade, são pessoas que muitas das vezes vêm para a capital em busca de trabalho e tudo, e acabam não conseguindo esse trabalho e vão morar em situações, moram de edifícios, sem saneamento. E isso favorece o desenvolvimento da tuberculose. Sim. Ah, por isso que tem essa proliferação coincide. Esses sete municípios, existia um número maior, Sônia, de municípios paraenses, que estavam nesse rol e depois diminuiu para sete, como é essa? Já, no começo, o Ministério da Saúde elencou 351 municípios. Aí foi a época que nós tivemos 11 municípios, que incluíam-se aí, Altamira, Marabá, Redenção, Paragominas e Paragominas. Mas quando o Ministério da Saúde fez uma reestribuição, fez um novo estudo epidemiológico, porque ele considera o perfil número de casos, considera a questão da cura e o abandono, ele viu que esses municípios, eles realmente saíram desta relação, porque tiveram uma melhora nos seus programas de controle, então saíram. Então, hoje em dia, são apenas esses sete. Certo. Esse cuidado especial, essa atenção que o Ministério da Saúde dedica a esses municípios, quais são os fatores que levam a isso? É por causa desses números? Por causa desses números, como eu falei, a questão do número de casos, a questão dos percentuais de cura e de abandono de tratamento. Tudo isso... E qual é o mais acentuado, que se nota justamente para esse combate, para esse tratamento, se vem mais em evidência desses vários elementos? É a questão, principalmente, da cura e do abandono. Sim. Agora, quais são as principais dificuldades, Adriana, no combate aqui na nossa região? Porque me parece que o Pará é um dos... Me parece que é o terceiro, em nível nacional, é o terceiro que está nessa... Se eu não me engano, daquilo que eu li. Nós estamos em terceiro, incidência, a nível nacional. Os dois primeiros é Rio de Janeiro e o Amazonas. Certo. Mas na região norte, em número de casos, nós somos o primeiro, porque a incidência é número de casos para a população. Então, a gente acaba caindo por terceiro, porque a nossa população é maior do que a do Amazonas. Do Amazonas. E a nossa capital, Belém, também é a terceira em incidência. Incidência em nível de capital. Em nível de capital também nós estamos em terceiro em incidência. A grande dificuldade é, apesar da gente, teoricamente, a gente imaginaria, poxa, mas é a capital, a Nanindela está aqui próximo, os acessos... É, os acessos... Certamente, muito telespectador está fazendo essa pergunta. Como é que nas cidades que tem mais acesso ao tratamento... Mas é como a gente já comentou, é um tratamento de seis meses. Esse paciente, ele precisa ser bem orientado, porque a gente sabe que se ele, a partir do momento que ele inicia o tratamento, ele regride os sintomas. Então, se ele perdeu peso, ele ganha peso com um mês de tratamento, dois meses. Se ele está tossindo, ele deixa de tossir. Então, ele precisa ser orientado. Ele precisa passar por uma boa consulta de enfermagem, uma boa consulta médica, para entender que ele vai melhorar, mas que ele ainda tem bacilos ali, que a gente diz popularmente, incubados, e que precisam de mais quatro meses para que ele fique completamente curado. E é essa dificuldade. A gente não consegue fazer isso. E é assim, sempre quando a gente coloca isso nos nossos cursos, a gente coloca quem nunca foi no médico e que o médico passou um remédio para ser tomado por sete dias e conseguiu levar o tratamento até o final. Melhora e às vezes a gente esquece um dia, esquece o outro. Imagina uma pessoa que vai passar por seis meses de tratamento, dois meses com quatro drogas, que é como a Sônia falou, a fase de ataque, os dois primeiros meses, que precisa ser orientado, porque esses medicamentos têm alguns efeitos que precisam ser explicados para ele, na hora que ele se vê diante daquele efeito, ele não se apavorar e deixar de fazer o tratamento. Então, a gente ainda tem muita dificuldade nisso, de esclarecer o paciente. É um paciente que tem ainda um perfil, que tem uma escolaridade baixa, geralmente de primeiro grau ou primeiro grau incompleto. Vocês explicam essa dificuldade do entendimento do paciente, a que elementos? Essa questão da educação? Também, mas também pelo fato do profissional não se dispor a explicar isso. Porque a partir do momento que você traz esse paciente para você, você acolhe esse paciente dentro da unidade, da forma que ele tem que ser, ele vai confiar em você. Mas se você, a gente tem uma modalidade de tratamento que a gente chama de tratamento diretamente observado, esse paciente vai até a unidade ou o profissional vai até a residência desse paciente observar ele e ingerir o medicamento, pelo menos cinco vezes na semana. Ah, é? Tem isso? Isso, tem isso. Então, se você se marca com o paciente e não vai na unidade, não aparece, não tem ninguém ali para receber esse paciente, esse paciente não vai criar um vínculo com você, não vai criar uma confiança que necessita para que esse paciente leve esse tratamento até o final. Quer dizer, isso é uma coisa fundamental, a questão da responsabilidade do profissional, né? Exatamente. Uma falha do paciente, mas o profissional que tem a responsabilidade de levar para frente um trabalho desse. Você agora tocou num assunto muito importante, né? O Ministério da Saúde, quando recomenda que nós adotemos esse tratamento diretamente observado, é com esse objetivo, é aquela corresponsabilidade, né? Se eu trabalho na saúde pública, eu faço saúde pública, eu tenho que me interessar, eu tenho que ser responsável, né? Eu tenho que dar toda a orientação, porque muitas das vezes é muito difícil para um paciente, eu chego lá com ele, eu vou dizer, o senhor está com tuberculose, mas não se preocupe, que a medicação toda o SUS dá, o senhor vai ficar bom em seis meses. Tem maneiras e maneiras de eu dizer para ele, né? Claro, é. Então, é muito importante o quê? Que o profissional, quando a gente chama o profissional, que a equipe, o ideal é que esse paciente seja acompanhado por toda uma equipe. Por uma equipe, certo. Que vai, desde um enfermeiro, um médico, se tiver psicólogo, assente social, técnico, enfermagem, que todos falem a mesma linguagem, né? Dizendo que o senhor está com um diagnóstico, uma doença, está com tuberculose. Aí explique para ele, calmamente, como é que é, porque na hora que a pessoa está na frente do médico, tem aquelas pessoas que a gente diz que sofrem da famosa síndrome do jaleco branco. Só de ver o médico... Já se assusta. Já se assusta, né? Não consegue dizer nada, né? Não consegue dizer nada, nem um pouco perguntar. Aí o médico vai dizer, olha, o senhor está com tuberculose. Aí pronto, ele fica mudo, calado. E o sistema de saúde aqui, o médico tem que agir rápido, né? Aí, infelizmente, a demanda nossa é muito grande, muito embora. Vamos dar o exemplo aqui da capital, né? Nós temos várias unidades de saúde atendendo, até nos outros municípios nossos, que o programa está descentralizado, mas, infelizmente, a demanda é muito grande. Aquele profissional que está atendendo tem uma cota para atender. Então, às vezes, não dá para explicar, para conversar. Então, o trabalho que hoje a coordenação faz, quando faz os treinamentos, as capacitações para a equipe, é nesse sentido. Não é só para tuberculose. A CESPA adota de modo diário. A questão da humanização do tratamento. O tratamento é fundamental hoje, né? O acolhimento. Acolhida, no sentido... Vamos supor, se você vai, tem o seu plano de saúde, você vai no médico, chega lá o médico, nem lhe dá atenção, você já não volta mais nele. Você vai procurar outro. Mas o usuário da rede pública, lamentavelmente, ele vai ter que recorrer àquele sistema. Então, se ele não é bem recebido, bem acolhido, ele dificilmente volta lá. Agora, como é que tem sido esse trabalho de conscientização dos profissionais? Olha... Porque é um problema sério, que você dizia, e precisa ser trabalhada. Como é que tem feito esse curso, capacitação, para que o profissional esteja realmente em condições de acompanhar situações como essa? Nós, agora, nós estamos, o Estado, dentro das suas atividades de coordenar, a gerenciar, a execução da política da tuberculose no Estado do Pará, é uma coisa que nós fazemos muito, não só no programa da tuberculose, todos os programas da Secretaria de Saúde, nós investimos muito em treinamentos e capacitações, até por conta de que tem muita rotatividade pessoal. Certo. Então, hoje, nós fazemos um tipo de treinamento que nós chamamos Atitudes e Práticas em Tuberculose. Que é nesse sentido, nós vamos discutir a questão do preconceito do tratamento, no sentido de que o profissional procure se colocar no lugar daquele paciente, de veja como é difícil você receber um diagnóstico desse, para que ele entenda... Já existe o preconceito de fora. Já existe o preconceito de fora. E o próprio preconceito. A pessoa pensa que está marcada para morrer, vamos dizer. Como a Adriana falou agora, no outro bloco, não precisa separar louça, talher, nada, não precisa nada, tem que colher. Porque da feita que se descobriu que a pessoa está com tuberculose, não adianta separar que nada vai resolver. O que tem que ser feito são as pessoas que moram com ele serem examinadas. Então, a pessoa tem que ser colhida também, uma coisa muito importante, pela própria família. Nós temos casos de pessoas... Então, é importante que não só a equipe de saúde acolha esse paciente, mas principalmente, especialmente a família. Porque é elas que nos dão apoio, que nos dão atenção, que nos dão carinho. Porque a pessoa pode pensar ao doente, poxa, será que eu vou passar tuberculose para o meu pai, para a minha mãe, para o meu filho? Infelizmente, se isso acontecer, a culpa não é dele. Assim como ele pegou outra pessoa, ele pode passar, se ele for uma forma transmissível. O que é importante é que a pessoa com tuberculose não esconda da sua família, procure o apoio da família e que as equipes de saúde também acolham. Faça um tratamento, um acolhimento humanizado para o seu doente de tuberculose. Adriana, existe uma faixa etária, por exemplo, aqui no estado do Pará, que se destaca mais a questão da tuberculose? Hoje a gente fecha o perfil do paciente entre 15 e 40 anos de idade. Ou seja, é aquela fase em que você está saindo, está estudando, está buscando emprego. E a questão também da escolaridade ainda é concentrada numa faixa escolar baixa, entre primeiro grau ou primeiro grau incompleto. Então, por isso também é a preocupação, você está expondo essas pessoas na fase mais produtiva da vida delas, a tuberculose. Sim. Como tem se desenvolvido a questão do trabalho contra a tuberculose aqui no estado? Como é que tem sido esse trabalho de combate? Bem, como eu disse, falando agora, o estado investe muito na questão da capacitação e treinamento de profissionais de saúde de todos os nossos municípios. Trabalhamos também com monitoramento. Vamos até as nossas regionais e municípios fazer o monitoramento. E também fazemos o monitoramento indireto, que é por meio do sistema de formação. Porque todos os casos de tuberculose registrados no estado do Pará, eles são notificados pelas secretarias de saúde, um sistema próprio, e isso chega até nós. Então, nós monitoramos, ver como é que está a questão do diagnóstico, de tratamento, da cura, enfim, de tudo que envolve a questão da informação. Eu queria entender melhor, você falou quando tem o acompanhamento do profissional em relação ao paciente, esse profissional acompanha na própria residência do paciente. Eu queria que você explicasse melhor isso. Porque algumas pessoas perguntaram isso, parece que vai em casa. É, nós temos assim, para a estratégia de saúde da família, nós temos os agentes comunitários de saúde e tem também a própria equipe. Então, esse tratamento diretamente observado, que o Ministério recomenda que se faça, ele pode ser feito, digamos assim, de três modalidades. A primeira é que o paciente compareça à unidade de saúde, de preferência seja diariamente, de segunda a sexta-feira, chega lá, um profissional, né, observa a ingestão da medicação, dá a medicação para ele, tá bom? A outra modalidade seria, por meio da estratégia de saúde da família, que um agente comunitário de saúde fosse diariamente na casa do paciente para observá-lo a tomar a medicação. Uma outra seria pelos cuidadores, que geralmente a gente pega para a família. Quando, vamos dizer, nós temos assim, nós sabemos que a nossa área, o nosso estado é o estado de dimensões continentais. Nós temos muitas vezes dificuldade de acesso. De locomoção. De locomoção. Fica difícil até para a própria estratégia de saúde da família ou para o próprio doente da unidade. Então, o que nós recomendamos? Que a unidade de saúde identifique um cuidador. Que seria o quê? Alguém da família? Alguém da família. Esse cuidador precisa ser muito bem orientado, né, e ele, antes de mais nada, precisa ter um certo domínio sobre aquela pessoa. Sobre aquela pessoa, uma influência forte, né? Uma influência, porque se for dois inimigos, aí não vai dar certo. Ou se for alguém que é o filho, que não... Então, que identifique esse cuidador, né, e esse cuidador será muito bem orientado, e ele vai supervisionar a ingestão desta medicação. Isso é importante. Agora, vocês falaram um pouquinho de como descobrir, profissional, muitas vezes, mas nós temos visto uma proliferação de doenças. É virose disso, virose daquilo. E, muitas vezes, pode se confundir elementos, elementos que se acha que é tuberculose, não é? Uma virose, ou é uma dengue, ou alguma coisa. Como é que vocês fazem esse discernimento? Como a Sônia falou, a nossa busca é pelo diagnóstico precoce. Hoje, inclusive, a campanha nacional do Ministério é em cima da tosse com três semanas ou mais, pode ser tuberculose. Esse é o primeiro sintoma, o principal sintoma. Esse é o principal sintoma, tá? Repita novamente para todo mundo que está nos acompanhando. Tosse com três semanas ou mais, pode ser tuberculose. Certo. Então, a partir do momento que você tem uma tosse, com três semanas ou mais... Uma tosse seca, uma tosse seca, com ou sem secreção, você procura uma unidade de saúde. É aí que está o grande problema. Como você falou, os profissionais, muitas das vezes, identificam uma virose, um resfriado, uma gripe, um princípio de pneumonia, mas ninguém pensa que isso pode ser uma tuberculose. O próprio paciente, às vezes, é tabagista, fuma. Ah, essa tosse é do cigarro que eu fumo. Não pode imaginar que aquilo ali pode ser uma tuberculose. Então, a nossa grande campanha hoje é em cima dessa situação. A identificação precoce, que é nessa situação. A tosse por três semanas ou mais, você tem que pesquisar se não é tuberculose, através do exame do escarro, né? Que a gente chama de baciloscopia. Certo. Eu gostaria de reforçar isso que a Adriana colocou, porque nós temos um costume muito errado de se automedicar. Ainda bem que a questão dos antibióticos, isso aqui agora virou lei e não pode, né? Certo. Mas, muitas vezes, a pessoa está com esse sintoma de tosse por três semanas ou mais, vai numa farmácia, fala com o farmacêutico, com o atendente, ah, eu quero um xarope. Então, a gente pede também, aproveita a oportunidade, aqui no programa, que é ao vivo, que esses profissionais que trabalham em farmácias, se identificarem, uma pessoa que seja lá, que diga, eu estou com tosse, há quanto tempo? Pergunta por três semanas ou mais. Não recomendem nenhum tipo de medicamento. Que recomendem que procurem uma unidade de saúde, um posto de saúde. Isto é muito importante também para nós. Certo. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Vamos dar mais uma pequena pausa. Para você que nos acompanha, beber uma aguinha, como eu vou beber também agora. Depois a gente retorna no terceiro e último bloco, ok? Estamos de volta no terceiro e último bloco do Diálogo Aberto. Obrigado por você estar acompanhando, mesmo escutando essa minha voz, um pouco estranha assim, mas o tema é importante. É fundamental que todos nós tenhamos consciência do que pode ser trabalhado. E a sociedade, como toda a população, pode ajudar bastante nesse trabalho. Nós temos aqui a Sônia Obadia e a Adriana Leal, que são coordenadoras estadual e metropolitana do combate à tuberculose. Vamos falar um pouquinho, Sônia, sobre o tratamento, a prevenção, a identificação. Eu queria que você falasse os principais sintomas da tuberculose e como pode ser esse combate. Bem, o principal sintoma da tuberculose é a tosse. A tosse com o catarro ou não, por três semanas ou mais. Certo. Esse é o principal sintoma. Quando nós identificamos uma pessoa com tosse por três semanas ou mais, que vai num posto de saúde, que fez o exame do escarro, e que inicia o tratamento, nós dissemos que isso é um diagnóstico precoce. Nós estamos descobrindo precocemente o caso. Agora, quando? Essa pessoa já vem com sintoma. Febre baixa, geralmente pela parte da tarde. Um cansaço fácil. Falta de apetite. Emagrecimento, porque não está comendo e ela emagreça. E suores noturnos. Quando essa pessoa já vai... Nós já dizemos que já é um diagnóstico tardio. Pode acontecer, às vezes, até de a pessoa já procurar um posto de saúde quando diz que ela já está até escarrando o sangue. Então, nesse caso, já é um diagnóstico tardio da doença. Então, para nós, o importante é que toda pessoa com tosse, com secreção ou não, por três semanas ou mais, procure uma unidade de saúde. Quanto ao tratamento, o tratamento está disponível em todos os 143 municípios do estado do Pará. Todos os nossos municípios têm o tratamento, fazem o exame do escarro. E a medicação toda é fornecida pelo SUS. Ou seja, o paciente não vai ter despesa mais nenhuma, porque quando ele paga os impostos dele, ele já está contribuindo para o SUS. Como é que funciona a questão do medicamento? O Ministério da Saúde manda para o estado, e o estado distribui para todos os municípios por meio de 13 regionais. O estado é dividido em 13 regionais de saúde. Então, a coordenação estadual distribui por trimestre para as regionais e essas repassam para os seus municípios, que repassam para as suas unidades de saúde. E é uma questão do medicamento que há muitos anos nós não enfrentamos problema de falta de medicação. Não falta de medicação. Não, a medicação está disponível em todas as unidades de saúde. Certo. Está tranquilo. A questão do tratamento. O tratamento dura seis meses. Certo. E o paciente é avaliado, se o tratamento não for diretamente observado, se for auto-administrado, auto-administrado o que é? O paciente leva a medicação para casa e fica tomando. É uma coisa que nós estamos trabalhando para que isso diminua cada vez mais. Quer dizer, isso precisa trabalhar com profissional e com paciente. Para que os municípios, porque nós temos que ver o seguinte, os municípios também têm que ter condições para poder oferecer esse tratamento. Então, nós estamos trabalhando para isso, para que todo município aumente cada vez mais o número de pessoas no tratamento diretamente observado. Ela toma o remédio, o tratamento é dividido em duas fases. Dois meses, que nós chamamos a fase de ataque, que é para realmente matar todos os bacilos. Certo. E na fase de manutenção, que são de quatro meses. Terminada essa fase, o paciente faz o exame, dando negativo, ele recebe a alta totalmente curado. Agora, uma questão importante aí. Toda pessoa que mora com um paciente doente de tuberculose, também deve comparecer na unidade para ser examinado. Que nós chamamos que é o exame de contatos. São aquelas pessoas que coabitam com o paciente de tuberculose. Mas somente se aparecer um desses sintomas? Não, ela deve ir na unidade e lá na unidade ela deve ser orientada para o que for necessário. Porque muitas das vezes, nós podemos ter um caso de tuberculose, identificamos uma pessoa daquela casa, mas não pode, pode ser que aquele caso não tenha sido o primeiro. Pode ser que naquela casa tivesse um outro caso e que não foi diagnosticado a tempo. Então é importante procurar a unidade de saúde para também ser examinado. Adriana, e no caso da pessoa interromper o tratamento? Se esses dois primeiros meses a pessoa é o tratamento mais forte, aí se sente melhor e deixa, abandona. O que é que acontece? Esse é um dos nossos, que a gente chama, um dos dois grandes problemas que a gente enfrenta hoje no controle da tuberculose. A pessoa que abandona o tratamento, ela ao retornar, ela já pode vir com esse bacilo que a gente chama de bacilo resistente. Ela desenvolveu, o bacilo que está nessa pessoa desenvolveu uma resistência a uma dessas medicações. Então ele vai precisar fazer o tratamento. É mais difícil de ser curado. É um outro tratamento, é um tratamento mais duradouro ainda. É um tratamento de pelo menos 18 meses de tratamento. E essa pessoa pode curar? Cura. Mas é um tratamento mais longo. É um tratamento que requer, inclusive, drogas injetáveis. Vai ser muito mais complicado. Existem outras consequências. Esse paciente vai curar, mas ele pode curar. O que a gente chama de sequelas, ele pode ficar com uma tosse crônica, perder a capacidade respiratória. Então, por exemplo, se ele trabalha em construção civil, ele vai deixar de trabalhar porque ele não vai ter mais condições de ter tanto esforço físico. Então esse hoje é um dos nossos grandes problemas. Mas a gente sabe, o estado hoje, a nível de Brasil, é o quarto estado que mais notifica casos de tuberculose, que a gente chama multiresistente. Multiresistente, que permanece. Mas também é um dos estados que tem uma melhor estrutura para procurar esses casos. A gente procura esses casos, mas está nos preocupando essa questão. O abandono hoje nosso é preocupante. E os casos de resistência estão surgindo. Então a gente está correndo risco de... Vai crescendo mais esse índice, né? Esse índice, nós estamos correndo risco de voltar aos tempos em que a tuberculose não tinha controle. Então, até porque esse paciente multiresistente, ele vai transmitir esse vacilo multiresistente. Então se você estiver aqui com o paciente de tuberculose multiresistente, você não vai pegar a tuberculose que a gente chama... Mais simples. Mais simples. Você vai pegar a tuberculose multiresistente. Certo. Então por conta disso, há grande preocupação em tratar os casos e diagnosticar precocemente e tratar o mais rapidamente possível. Então é importante a gente esclarecer, você que está nos acompanhando, observa ao seu redor, porque cada pessoa é responsável de acompanhar e trabalhar para que a sociedade supere esse problema da tuberculose. Eu queria saber, Zônia, você falou que o tratamento é de seis meses. Seis meses, no modo geral, liquida a situação, a pessoa fica ou a pessoa pode ter um retorno à doença, voltar a pegar tuberculose? Pode, pode. Se a pessoa pode ser infectada novamente, pode sim. Ela pode novamente entrar em contato com o bacilo, né? E tiver uma situação e ela pode adoecer de novo. É o que nós chamamos de recidiva. Quer dizer, a pessoa curou, né? Mas depois de um longo tempo, ela pode voltar a ter, porque ela pode entrar novamente em contato, se infectar. Se infectar, pode. Então vamos falar da prevenção. Quais são as dicas que vocês dão em relação à prevenção da doença? Bem, com relação à prevenção, o que é que nós temos para as crianças, né? Então toda criança ao nascer, ela já deve fazer a vacina BCG. Isso vai fazer com que a criança no futuro não tenha as formas graves da doença. Que é a forma grave que pode levar até óbito. Não significa que a criança não vá ter a doença, não. Como a Adriana falou logo no começo, infelizmente nós não chegamos à vacina para prevenir tuberculose. Não tem. Ainda não tem no momento. Pode ser uma doença tão antiga. Tão antiga, está sendo estudo, estão vendo, mas infelizmente ainda não chegou. Esperamos que em breve chegue, mas ainda não chegou. Então a única prevenção para as crianças, logo ao nascer, elas devem ser vacinadas com a vacina BCG para evitar que no futuro elas tenham forma grave da doença, né? Agora uma coisa muito importante também. Nas casas, casas arejadas, né? Às vezes nós vemos casas pequenas que ficam fechadas. Se eu tenho uma pessoa com tuberculose na casa, não se deve fechar a casa. Muito pelo contrário. Deixa o sol entrar, porque o bacilo não resiste ao sol. Ah, isso é importante. Não, ele não resiste ao sol. Por exemplo, ele gosta de ambientes frios. Por que que ele... E a umidade de Belém aqui da região. Por que que 90% dos casos de tuberculose são no pulmão? Porque é uma área fria, é uma área que ele gosta. Ele fica lá, né? Mas ele exposto ao sol, ele não dura. Então é importante que se mantenham as casas arejadas, que deixe o sol entrar. Sol significa saúde, obedecendo os horários que devem ser tomados. Isso é importante. Eu acho que é fundamental, mesmo que não tenha problema de tuberculose, mas arejar sempre a casa. Arejar sempre a casa, porque como você colocou aqui, nós somos úmidos, né? Nós temos muitas questões para a questão das alergias e tudo isso só ajuda nesse aspecto. Certo. Você, Adriana, você é responsável do Comitê Metropolitano. Eu queria que você explicasse o que é esse Comitê Metropolitano. O Comitê Metropolitano é uma proposta do Projeto Fundo Global, que é um projeto internacional que atua em três doenças. Apoia os programas de países de três doenças, AIDS, Malária e Tuberculose. Certo. E o Programa Nacional apresentou um projeto para o Fundo Global. Esse projeto foi aprovado em 2007. Em 2007 e 2008, o projeto começou a atuar em 57 municípios do Brasil, em 10 estados. E aqui no Pará, dois municípios nossos foram selecionados, tá? Belém e Ananindeua. Não foi uma escolha nossa nem do Ministério. O Ministério apresentou para o projeto, o nosso banco de dados, com as nossas informações sobre a doença. E o projeto, o Fundo Global, escolheu esses 57 municípios. Então é uma proposta. Qual é o grande objetivo do Comitê Metropolitano? É trazer para junto das organizações governamentais a sociedade civil. O exemplo que a AIDS tem. Se a AIDS hoje, o nosso programa da AIDS é um dos programas mais eficientes, a nível, inclusive, internacional, é por conta da participação da sociedade civil. Então a gente quer isso na tuberculose. Então o comitê é formado por organizações governamentais e não governamentais. E a nossa função hoje é disseminar informações sobre a tuberculose. Certo. Tanto que o nosso tema hoje é a tuberculose, conhecer para controlar. Conhecer para controlar, né? É importante. Daí é um papel, é uma pergunta quase final, né? Porque estamos chegando no final. A importância da população ter consciência e como ela trabalhar. Eu queria que você falasse da importância da população ter consciência do problema para poder ajudar os órgãos especializados no tema a melhorar, a reverter o quadro. É. Este ano nós trabalhamos, o Estado trabalhou com o tema do comitê metropolitano, conhecer para controlar. Por quê? Para eu saber da gravidade de uma doença ou se ela tem controle, se tem cura, eu preciso conhecer essa doença. Então é muito importante para nós que a população de um modo geral, que a sociedade de um modo geral saiba que a tuberculose, ela está aí. Vem desde os primórdios do mundo, mas ela está aí. Mas hoje em dia não precisa mais se procurar um ambiente de montanhas ou sanatórios, isolar as pessoas, nada disso. O tratamento da tuberculose é o que se chama de ambulatorial, está disponível nos postos de saúde. O que é que é importante? Que a população saiba identificar um provável doente de tuberculose, que é aquele que tem tosse por três semanas ou mais. Então, para isso, nós precisamos do apoio da população de um modo geral, que ela saiba disso e que nos ajude também a isso. Porque se tiver um amigo, um conhecido, um comadre, a comadre que está com essa doença, incentive essa pessoa para que ela continue o tratamento dela e para que ela realmente chegue à cura. Vocês têm notado que a população tem participado, tem se envolvido mais, tem contribuído mais em relação a isso? Olha, nós temos feito muitas atividades. O comitê realmente ainda requer uma certa visibilidade. Mas a gente hoje atua basicamente com dois projetos, o projeto DOTS na comunidade, que são quatro pessoas da sociedade civil que disseminam informações sobre a tuberculose em dois bairros, Guamá e Paá. Então, na verdade, uma coisa tem que ficar bem clara, eles não se confundem com os ACS, que são agentes de comitais de saúde. A função deles é disseminar informações, é fazer palestras sobre a questão da tuberculose. Sobre a questão, sim. Conscientização, né? E o CAMES, né? Que é Comunicação, Advox e Mobilização Social, que é um projeto que a gente recebe recursos do Fundo Global justamente para fazer atividades, palestras, seminário, nos dois municípios atendidos, justamente com a função de disseminar informações, fazer as pessoas conhecerem a tuberculose. Porque, infelizmente, a gente ainda vê as pessoas se perguntando. Eu queria que vocês dessem, nós estamos chegando no final. Eu só queria reforçar nessa parte aqui que a Adriana falou, que este ano nós fomos muito felizes porque a visibilidade que nós conseguimos pela imprensa, escrita, falada e televisada, ela foi maravilhosa. Então, a prova nossa é que este programa aqui, né? Este programa aqui, eu tenho certeza absoluta que isso vai nos ajudar e muito, né? Então, o papel que a imprensa, que vocês também estão dando para nós, é de suma importância. Precisamos da população, mas acima de tudo a imprensa, que é o papel dela, é informar, é esclarecer. Ok. Quais são os contatos que as pessoas interessadas podem entrar? Bem, podem nos procurar. Nós ficamos ali na Rua Presidente Pernambuco, número 489, que é o antigo posto de saúde número 1, perto ali do supermercado Yamada. Ou pode ser pelo telefone 4006-4299, ou pelo e-mail tuberculosepa.com.br. Também nós estamos à disposição de algum centro comunitário, alguma associação que queira, palestras, alguma coisa sobre tuberculose, pode nos procurar que nós estamos prontos para atendê-los, a todos que nos procurarem. Ok. Mais uma vez, Sônia Obadia, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos e Adriana Leal. Obrigado. Bom trabalho, né? Boa perseverança. Em nome da Secretaria de Saúde, nós que agradecemos. Muito obrigado. Ok. Mais uma vez, para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.